Fala galerinha, boa demais, galera, eu tô um pouquinho rouco aqui hoje, eu acho que a gente falou um pouquinho mais alto em alguns momentos não sei se foi só isso, não que eu senti um pouquinho de resfriado aqui, eu acho que atacou um pouquinho a garganta galerinha, vou mostrar pra vocês hoje, eu tenho uma framboesa aqui fora, ela produz muito, eu colho muito e tem um segredinho que você tem que ter com ela, um cuidado que você tem que ter após a frutificação são os erros que você tem que ter com a framboesa, e eu nunca comentei isso com vocês vou mostrar ela hoje, a minha framboesa, mostrar a produção dela, colher alguma coisa, mostrar os frutos pra vocês mostrar um cuidado que você tem que ter após essa frutificação, como que eu faço a poda, aonde que eu faço como você deve fazer, cuidado que você deve tomar durante esse processo, tá bom? Confere o vídeo aí! Tchau! 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 bonitinho demais né assim que ela der essa aqui é a ponteira só dá fruto na ponta da galha daqui para frente está até caindo aqui está uma durinha que ela está vou mostrar para vocês aqui ela é meio oca no fundo aqui macia mega doce assim que ela acabar de frutificar na ponta da galha igual está aqui você tem que cortar essa ponteira ela só dá fruto nas pontas de galha assim que der esse fruto que essa galha não tem validade mais para frutificação obrigatoriamente você vai lá e poda ela acabou o fruto não fica de olho porque ela solta muitas flores depois que você faz a colheita você colheu solta mais flor colheu solta mais flor assim que você ver que parou de sair flor e secou igual está aqui não tem flor mais obrigatoriamente assim que você fez a colheita pegou as frutinhas você corta ela lá no ponto onde que eu cortei na ponta vai só dar duas brotações para um lado e para o outro ou até três todas as três vão dar flor de novo vai dar brotação de novo essa brotação vai soltar a flor e vai dar fruto de novo se você não pode dar só vai ficar essa galha velha sua framboesa vai ficar cheia de galha velha observa as galhas novas da minha framboesa que eu potei olha que linda essa aqui vai frutificar na próxima estação agora linda né uma planta linda aqui tudo resta de poda você tem que podar ela olha que galha linda ela é muito linda só que você tem que fazer a poda não pode deixar de podar se você não podar ela vai ficar muito velha galha velha igual uva ela vai ficar muita galha velha folha velha pequena miúda e não solta caixa de fruto grande aqui se eu coletar aqui dá uma bandeja de fruto né aqui agora fica de olho você tem que abaixar e levantar a perda que tem umas galhas que dá fruta embaixo você não vê está escondidinho então é mega importante você fazer essa podação se eu plantar isso aqui Anselmo dá fruta dá para tirar muda? dá não ela não dá para estaca para você tirar a fruta dela você tem que pegar a ponteira dela a ponteira de alguma galha e fazer assim tirar aqui antes que caia você tem que pegar a ponteira dela e apoiar no chão antes de apoiar no chão você corta aquela parte para frente digamos que aqui apoiou dentro da vasilha dentro de um saquinho de muda você cortou aqui aqui solta um broto solta broto para cima e raiz para baixo aí solta muda ou se você pegar uma galha novinha dessa aqui bem nova assim e apoiar essas folhas aqui essa ponteira aqui essa brotação apoia ela dentro de um saco de muda um saquinho de muda um vaso onde você quer que a muda fique ali ela vai gerar raiz onde ela esbarra no sol ela gera raiz solta a brotação assim que ela estiver grande você pode cortar a galha daqui para trás corta ela e pode levar a muda corta com tanto assim antes da muda que ela vai secar essa parte até ela secar lá na frente cicatriza se você cortar muito perto da muda eu já percebi que esse seco que dá é uma coisa preta toma conta da muda e pode matar a muda então corta um pouquinho antes da parte de brotação vou mostrar para vocês os frutos verdes frutos maduros aqui para você ter uma ideia ponto de colheita para você não colher ele antes da hora pessoal observa aqui quando você olha assim você quase não vê fruto vê um fruto ali outro ali aqui tem olha aqui escondidinho aqui tem um aqui mas quando você começa a mexer perto dela igual eu te falei abaixa levanta você começa a ver fruto aqui fruto ali caixa de fruto caixa de fruto lá no fundo olha quanta fruta aqui embaixo é muita fruta mesmo você tem que estar aqui outra aqui você tem que ficar baixando porque está escondido fica escondido outro ali outro aqui quando você olha assim você acha que tem fruto só ali embaixo em cima tem que embaixo tem lá tem fruto ali olha lá então você tem que ficar abaixando nela olha fruto lá no fundo que eu não tinha visto deixa eu ver se tem mais que embaixo aqui olha ali galera até ali embaixo já está dando fruto olha eu não tinha visto aquele ali ali no fundo outra ali lá no meio olha a cor da madeira dessa planta que coisa mais linda é uma planta exuberante ela é maravilhosa tem umas outras galhas aqui dando-se no muro olha ali outra que eu não tinha visto não tinha visto essa aqui está atrás da folha de mamão aqui muita muita fruta viu muito muito legal vou coletar algumas frutinhas aqui e mostrar para vocês pessoal estava filmando para vocês aqui em cima olha olha aqui atrás olha aqui está uma batata yacon que nasceu aqui olha olha debaixo da folha dela olha o tanto olha que doideira mais aqui olha deixa eu ver é olha o tanto galera olha ali estava escondido aqui debaixo eu não vi olha você vê que tem que ficar abaixando tem que ficar tirando as cores a folha está tampando aqui olha tem que olhar tudo mesmo vou colher um pouquinho aqui agora vou dar uma dica para vocês colhe só essa que tiver pretinha aqui essas aqui vão amadurecer ainda ela está verde aqui bem mais verde aqui ela vai escurecer até ficar pretinha assim assim que ela tiver pretinha aqui você pode colher igual o caso dessas aqui praticamente todas aqui podem colher essas pretas aqui viu ela cai muito facilmente olha que facilidade para colher lindeza né gente é muito bonito olha que delícia olha que coisa mais linda maravilhosa né muito perfeita uma fruta muito linda uma planta muito linda uma folha muito linda olha que lindeza top demais né pessoal eu estava aqui colhendo aqui embaixo aqui ó as frutas de baixo coletando essas framboesas aqui eu achei uma galha exatamente no ponto que você deve podar aqui ó nota até desmanchando de madura nesse caso aqui eu tenho que esperar essa fruta aqui ainda ó acabar de amadurecer para cortar né deixa eu colher um boiço aqui aqui ó vou mostrar para vocês um galho que já pode ser cortado aqui ó opa toma muito cuidado com o espinho dela que o espinho dela é bem agressivo mesmo aqui ó essa aqui tem que ser podada agora eu vou podar ela já vou tirar ela aqui ó corto ela aqui para ela soltar dois novos galhos ou pode cortar mais perto aqui olha que ela vai soltar dois galhos aqui e as duas brotações vai sair para a framboesa essa aqui já pode ser podada aqui ó essa aqui já pode você vai ficar lá seca depois que ela frutifica aqui ó que eu estou falando para vocês olha ela seca ela morre está vendo você não pode deixar isso aqui não senão ela vai ficar esses galhos feios folha feia aqui ó a folha feia já está amarelando você tem que cortar ela para soltar broto novo igual está aqui ó soltar essa galha cinza essas folhas novinhas acabou de coletar pegou os galhos ali ó o galho não produz mais você pode cortar aí fora mas corta só assim que você acabar de fazer toda a coleta e não sobrar essas aqui mais ó porque igual essa aqui ó ela ainda vai amadurecer vai ficar preta está vendo ó igual aquela lá ó acabou todas faz a ponta muito cuidado com o espinho essa planta é muito utilizada na Itália entre as fazendas para cercar gado secar ovelha o gado não passa aqui no meio de tanto espinho que tem então toma muito cuidado para você não estrepar se você puder usar a luva na hora de manuseio e dar as galhos depois de podada vai ser muito bom galerinha é isso aí eu não sei se eu comi mais do que eu colhi né que eu comi bastante na medida que eu fui coletando aqui que já está bem madurinha e é resistível você pegar e não comer galera eu espero que a sua framboesa fique mais bonita que a minha tá bom Deus abençoe sua horta suas frutas espero que você colhe muito mais framboesa que eu é uma planta maravilhosa consente ter na sua horta desculpa se eu deixei desejando alguma coisa mostrei para vocês como fazer a muda tem um vídeo aí no canal mostrei agora a colheita e como fazer a poda tá bom galerinha brigadão desculpa qualquer coisa espero ter gostado e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto